Olá! Você sabia que a UFLA desenvolveu em parceria com instituições internacionais o melhor antídoto do mundo para casos de contaminação por agentes de guerra química? Ficou interessado e quer saber mais? Então, rebobina aí! Até o final de dezembro, a Livraria UFLA está com descontos que variam de 30% a 50%. Há diversos exemplares de diversas áreas, tanto da instituição como do país. A promoção é válida para livros da editora UFLA, exceto os lançamentos, vendido na loja física da Livraria, localizada na Avenida Central da UFLA, próxima ao Centro de Convivência. E entre os dias 26 e 28, a UFLA sediou a 19ª edição do Simpósio de Manejo de Doenças de Plantas, organizada anualmente pelo Núcleo de Estudos em Fidopatologia, NEFIT. A programação incluiu palestras, minicursos e sessão de pôsteres. Este ano, o evento teve caráter internacional e contou com a presença de palestrantes do exterior. O Núcleo de Educação da Infância, NED, está com 37 vagas abertas para o ano letivo de 2020. As oportunidades são para crianças nascidas entre abril de 2015 e março de 2017. As inscrições podem ser realizadas pelo site do NED até as 14 horas do dia 3 de dezembro. Toda a população de labros pode participar da seleção. E o melhor antídoto do mundo para casos de contaminação pelo agente de guerra química Tabum foi desenvolvido pela UFLA em parceria com instituições internacionais. Pesquisadores do Departamento de Química da UFLA, do Instituto Militar de Engenharia e de Universidades da República Tcheca e da Holanda criaram um composto conhecido K-203, que impede a morte de pessoas contaminadas pelo gás Tabum. E neste domingo, dia 1º, o Centro de Cultura da UFLA será palco de um evento de música instrumental. Temas da música popular brasileira, do jazz, entre outros, serão apresentados no espaço a partir das 10h30. O evento é gratuito e aberto à participação de toda a comunidade. E se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o site ufla.br. Ah, e nos siga também nas redes sociais. Até mais!